Neste final de semana aconteceu aqui no município de Rolim de Moura, especificamente aqui no estádio Cassolão, a final do torneio de pênaltis, que reuniu várias equipes. Um torneio que foi realizado e organizado pela Autarquia Municipal de Esportes. A gente vai conversar com o Willian Zanetti, que é o presidente da autarquia, que vai falar um pouco mais sobre esse torneio e de como foi durante as competições. Hoje fizemos a grande final do torneio de pênaltis a Merolim. A gente conseguiu envolver cerca de 18 equipes participantes, equipes tradicionais do município, tanto no masculino, também fizemos o feminino. Graças a Deus correu tudo bem. Em época de pandemia a gente tentou se reinventar e graças a Deus a nossa sociedade, a nossa população comprou a ideia. Quero agradecer toda a minha equipe da Autarquia de Esportes, que não tem medido esforço para estar deixando tudo redondinho, tudo muito organizado. Isso aí é muito importante, porque a gente possa oferecer uma estrutura bacana para os participantes. E nós estamos muito felizes, muito contentes, aproveitar e agradecer a confiança depositada em nós, do nosso prefeito Aldo Júlio e todos os secretários também. E eu espero que isso passe logo, a gente consiga abrir os portões, não fazer tão um portão fechado assim, porque a população está querendo competir, está querendo assistir. Esse é o nosso objetivo. Zanetti, as competições continuam, não para por aqui não os torneios? Não para, nós estamos com uma programação bem bacana, estamos aguardando o decreto do governo do estado, para que a gente possa dar uma flique de visada, para a gente possa estar fazendo os eventos um pouquinho mais estendidos, né? E a gente tenha outras modalidades também. Várias equipes participaram desse torneio. Gerson e Alexandre chegaram a ir para a repescagem, mas correram atrás do prejuízo e ainda conseguiram ganhar o troféu. A gente vai conversar com a dupla para falar um pouquinho mais sobre esse troféu e como foi realmente correr atrás do prejuízo, depois de estar perdendo, tiveram a sorte de conseguir ainda ganhar o troféu e o valor em dinheiro. Então, a gente na primeira disputa, a gente foi eliminado, fomos para a repescagem. E foi assim também da outra vez, onde nós saímos da repescagem para ser campeão. Dessa vez, novamente, mas toda honra e toda glória, eu acredito a Deus, pela oportunidade de a gente estar aqui, nessa tarde maravilhosa de sábado, praticando esporte. Isso é muito bom para a saúde. A autarquia de esporte está de parabéns por estar realizando este evento, onde nós estamos vivendo uma situação ímpar em nossa vida. mas Deus nos deu a condição de estar aqui nesta noite, neste dia, para estar participando deste evento. Tivemos a felicidade de ser campeão, né? Está de parabéns os outros participantes também, os dirigentes que participaram, né? Mas, dessa vez, quis Deus que a gente se sagrasse campeão e toda honra e toda glória, eu acredito a Deus. O goleirão também fez a diferença também, né, Gerson? Então, para a honra e glória de Deus, né? Mais uma vez, a gente está participando de um evento da autarquia, que, graças a Deus, nos limites dentro dessa pandemia, estamos fazendo um excelente trabalho, tudo certinho, tudo organizado. Então, a gente só tem que agradecer, primeiramente, a Deus e, segundo, a eles. E que venham mais e mais, né? Que possamos aí, estamos disputando, não só pênalti, mas começar os campeonatos aí, para que possamos, é que nem o Gerson falou, estamos na atividade física, que é o mais importante. Então, é um agradecimento mesmo e a honra e glória para Deus. Rapidinho, eu queria, nessa oportunidade, estar parabenizando os organizadores, aqueles que acompanharam pelas redes sociais, porque foi transmitido, o pessoal dando força, alguns, né, torcendo para a sua dupla, isso faz parte, isso é bom, né? Muitas pessoas estão confinadas em suas casas, né? Mas vai chegar o momento que essa pandemia, ela vai cessar, nós vamos estar de volta aos gramados novamente, com as famílias, porque isso é muito importante.